Chega a luxúria! A felicidade de vocês, mulheres Tá aqui no meu bolso! Vem buscar sua felicidade Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu não sou primor, mas sou da moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sou primor, mas sou da moda A mulherada gosta A mulherada gosta Sou um gordinho, sou gostoso Sou o rei do paredão Boto um boné da Jon Jon Boto de um uísque na mão Invejoso, paixamão Porque minha vida é assim Não frequento a academia Mas as nove apeneme Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso É, eu sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Vai, 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 vai! Eu não sou fribanda, sou da moda A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou primogastona, amada É, a mulherada adora, Ricardo Eu não sou primogastona, amada A mulherada gosta, a mulherada gosta do gordinho Eu não sou primogastona, amada O poder tá aqui, ó, o moço São um guardinho encostado, guardinho encostado São um guardinho encostado, são um guardinho encostado Eu disse que eu não sou primogastona, amada A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Eu não sou primogastona, amada A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai Sou gordinho, sou gostoso, sou o rei do baredão Bate um boné da John John, bato de uísque da mão Invejoso passa a mão Porque minha vida é assim, não frequento academia Mas as nove epidemia são um guardinho encostado Jorninho gostoso, sou um guardinho encostado Jorninho gostoso, sou um guardinho encostado E aí neguinha, gostou da cor da minha Ferrari Ou você quer ir na minha Lamborghini E aí, a escolha é sua, sabe por quê? É muita luxura Sou um gordinho gostoso